Ei pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Me chamo Gleice Monjardim. Eu me chamo Jean Henrique. E eu me chamo Isaac Luiz. Hoje nós viemos pela primeira vez na feira, quer dizer, eu e Isaac, né? Na feira daqui de Muriahé. Porque Jean, você já vem, né amor? Eu vim uma vez só. Uma vez só. Mora aqui há três anos, é a primeira vez que eu venho e Isaac vem. Bora acompanhar com a gente. Ó, nós deixamos o carro aqui em cima. Nessa parte aqui, ó. Eu nem nunca tinha vindo aqui. Cressol, tá vendo? Aí sobe por ali, ó. E aí a gente deixou o carro aqui. Abaixo dessa árvore aqui. Agora nós vamos descer por aqui pra poder ir lá, ó. Lá na feira. Aqui também tem uma área grande, olha. E os carros sobem aqui, tá vendo? Por aqui, ó. Bem movimentada aqui no domingo. Ó, aqui é a entrada. Vem de lá os carros. Aí aqui é a entradinha. Só que nós já viemos um pouco tarde, né? Então tá faltando bastante coisa aqui já. Que a gente já vê, ó. São, deixa eu ver. 10 e 14. O que é caldo de cano? E pastel também. Você falou que quer pastel? Ele quer pastel, mas que entrou ali. Ah, tá Isaac, gente. É você que tá querendo pastel? Eu, mas você não pôde ainda, não? Você é muito nenenzinho, hein? Olha que bonito. Olha lá, filho, bichinho. Olha. Ah, piu-piuzinho. Olha os ratinhos. Tá vendo? Tá gostando? Mamãe, vamos levar o alho porque o alho tá bom. Tá? O preço do alho tá bom? Tá grandão, né? Ih! Mamãe gosta de alho grande. Não gosta de alho pequenininho pra ficar descascando, não. Se gostou? Se gostou? Se gostou? Olha, essa é uma fruta, né? Como que é o nome dessa fruta, amor? Você lembra? Tá. Ó, passamos nesse pastel aqui, mas ele tá bem cheio. aí a gente vai tentar o dali da frente pra ver se consegue. Mas acho que já tem outra ali também que eu não sabia. E aqui acho que é o final da feira. Mamãe, chegamos na melhor parte. Essa é a melhor parte da feira, mamãe. Olha quando eu tô olhando pra todas as primeiras. É a melhor parte, filho? É, minha vida. Tá muito calor. Tá, tá muito quente. É melhor vir mais cedo. É, ainda mais com criança. Então, ó, dica aí se vocês forem na feira com criança, por favor, vão cedo. Não façam como a gente, tá? Quem vai comer pastelzinho agora? É você? É? Ih, neném! Tô achando que ele tá querendo é dormir, hein? Eu não tô achando. Bora comer nosso pastel aqui. Já comemos o pastel. Foi aqui, ó. Deixa eu mostrar. É o pastel do Semi. Tá vendo? Foi aqui. A gente tava sentadinha ali. Aí agora a gente já tá indo embora porque a gente já tá lá lá na frente. Mas é aqui, ó. É o final da feira. Tá vendo? Tem mais uma ruazinha dali que eu nem sabia que tinha. E ali também tem outro pastel, tá vendo? E tem esse que tava bem cheio quando a gente chegou. Olha lá, os dois me esperaram. Meu shake, gente, olha. Esquecemos o bonézinho dele? Cheque demais. Ai, velho. Tá muito sol, meu Deus do céu. É sério, ó lá. Aí pra poder não ficar desprotegido, faz isso. Saímos da feira. Já saímos aqui da feira. Agora a gente vai subir pra poder pegar o carro. E bora ele dar uma voltinha no Cristo. Ó, começa daqui de baixo e já dá pra ver ele grandão. e olha esse céu com esse calor que está fazendo o Senhor. E a rua aqui, a entrada. Ó, Isaac capotou e tá com o ar ligado porque, olha só. Aí, você vai ficar com ele aí, amor? Boa, tá muito quente. Vou correr lá pra dentro. Tchau. Olha, olha isso. Ó. Oi? Vacila, hein? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, essa aqui é uma... Deixa eu ir devagar, olha. Tá aqui. Essa aqui é uma parte do estacionamento. Tenta mostrar devagar. Aqui, deixa eu ir mostrando. Aqui desce, ó. Tem mais estacionamento pra lá. E a gente vem dali, ó. Dessa parte aqui, tá? Aí, aqui, assim, tem barzinhos aqui. Aqui tem uma capelinha. Vou mostrar. E mais estacionamento. É bem grande porque é quilota. E vou mostrar o Cristo pra vocês. Essa daqui é a capela. E tem vários casamentos aqui. E aqui em cima... Aqui tem vários cachorros. Eu vou procurar me informar porque agora tem um lá no sul. Então, ele mudou a numeração de qual que ele é o maior. O do Rio de Janeiro, eu sei que ele é o maior. E aí, eu não sei se ele era o terceiro e agora ele é o quarto. Tá? Alguma coisa assim. Eu vou confirmar. Aqui, ó. Tem pula-pula. Tá vendo? Aí tem... Ainda bem que eles colocaram esse aqui, tá? Porque antes não tinha. Aí tem essa entradinha aqui. Então, tem essa parte pra dar as voltinhas. Caso você queira descer pra poder tirar foto. e vou mostrar um pouco da vista pra vocês. Ó o rio Moriaé. 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 Desci aqui. Agora eu vou descer essa parte aqui pra mostrar essa parte dele. Lá na frente. Pera aí. Aí, ó. Eu tô aqui embaixo nessa sombra. Ó aqui embaixo como que é. Ó o rio Moriaé. E... E... Tá satisfeito de acordar, de ter saído do ar-condicionado? não, gente. Se ele souber onde nós estamos... é porque você é bem novinha ainda, meu amor. é quando você descobri aqui quem tá ferrado. Aí a gente para de vir. Vai achando, queridinho. Vai achando. O meu é bem simples, ó. Tá vendo? Parece uma criança. Tem mais complemento do que sorvete. Esse é o primeiro round. Vamos ver, né? Se a gente vai encarar mais um round. A outra tá lá, ó. A outra tá lá, ó. Pegando o dela. Nossa, você pegou o maior pote. Meu Deus. Rapaz, a pessoa pegou meio quilo de sorvete. Você não tem vergonha nessa sua cara redonda, não? Não, tá calão. Ah! Tá mais. É que é certa. Você tá doido. Olha isso. Um sorvete gostoso desse, né, amor? Tá com a cara boa. Né? Já quero experimentar. Experimenta aí. Acabou. Bom. Gelado? Gelado. Top. Filho, você gostou de ir na feira pela primeira vez? Gostou? Eu não gostei, não. Eu ainda não posso comer. Ah, é mesmo, gente? Ainda não pode ir. Essas coisas que vocês estão comendo, né? Porque comer ele já pode. É. Frutinha, legumes, feijãozinho. Pois é. Mas... Eu quero pastel, eu quero um caldo de carne. Eu quero sorvete. Calma. Quando você estiver podendo tudo isso, a gente vai filmar aqui pro canal pro pessoal acompanhar, tá bom? Tá bom, minha vida? E, gente, olha, nós chegamos e tivemos que o quê? Correr pro ar-condicionado. Não. Ar-condicionado é vida. Você tá muito quente aqui, mulher. É muito quente. Olha lá, ó. Corremos pra cá. E aqui? Se gostou que veio pro ar-condicionado, agora você vai poder dormir aqui, ó, na sua baguncinha. Olha só. Uma leve baguncinha aqui pra você dormir. É? Gostou? Acho que ele gostou. E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra eu poder ficar por dentro de tudo. Até mais. Tchau. Tchau, peixão. Tchau.